A Mã do Adolescente Marcos Vinícius, morto no Complexo da Maré durante uma operação das Forças de Segurança do Rio de Janeiro, foi ouvida nesta segunda-feira, 25, pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa Fluminense. Inignada com publicações que se multiplicam em redes sociais sobre o suposto envolvimento do filho com o tráfico de drogas na região, Bruna da Silva foi enfática ao dizer que a culpa da morte do menino é do Estado. Esse é o preço por uma mãe colocar o seu filho na escola. Eu me sinto culpada. A culpa não é minha, é do Estado. Se é que eu me sinto culpada, é porque eu fiz meu papel de mãe. Eu acordei, meu filho levantou. Só que nesse dia ele atrasou. Eu não tenho essa culpa. Eu não posso carregar essa culpa. É o Estado que tem que provar para mim que foi que alvejou o meu filho, desabafou. Ainda durante o encontro, foi comunicado pela Comissão de Direitos Humanos que será pedido à Justiça Fluminense para que Facebook retire da rede social as publicações que, segundo a família do menino, são mentirosas. Bruna da Silva, mãe de Marcos Vinícius, adolescente baleado na Maré, segura a camisa ensaguentada do filho, foto, Fernando Frazão, Agência Brasil. Mais cedo nesta segunda, a divisão de homicídios da Polícia Civil Fluminense anunicou que fará uma nova reprodução simulada da morte do adolescente. O anúncio sobre a nova simulação do caso foi feito durante uma reunião na sede da Polícia Civil, no centro. Além de delegados, estiveram presentes representantes Anistia Internacional, ONG Redes da Maré, Observatório de Favelas, Comissão de Direitos Humanos da LERGE, Assembleia Legislativa e Defensoria Pública do Estado. No encontro, o diretor da Divisão de Homicídios, DH, delegado Fabio Cardoso, informou que a recriação da cena também terá como objetivo aprofundar as investigações sobre as mortes de cinco suspeitos dentro de uma casa na Vila do Pinheiro, uma das comunidades que integra o conjunto de favelas da Maré. Na reunião, que durou cerca de duas horas e meia, foi entregue aos representantes da polícia um documento com uma série de solicitações para que os efeitos de ações de segurança em áreas de grande concentração populacional, como é o caso da Maré, sejam menos letais. Moradores da Maré participam de reunião com entidades e representante da Polícia Civil, foto, Cristina Boerkel G1. O documento também pediu transparência na realização das operações, com a realização de um plano de redução de danos para que mortes sejam evitadas e que seja garantida a presença de ambulâncias para o socorro às vítimas, além de outras medidas. Na avaliação de Eliana Souza Silva, da ONG e Redes da Maré, o objetivo da reunião era evitar ações que aterrorizem os moradores de comunidades que ficam no fogo cruzado entre policiais e criminosos. Queremos refletir sobre um protocolo que normatiza esse tipo de operação. A gente precisa pensar no futuro. Queremos operações que respeitem o direito à vida e o escopo legal, explicou. Obrigado.